Você vai ver agora uma pesquisa inédita sobre as sequelas da Covid-19. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas mostrou que o vírus pode afetar o funcionamento do cérebro meses depois do contágio. Segundo os pesquisadores, o coronavírus provoca uma espécie de curto-circuito em algumas áreas do cérebro. O foco do estudo são pacientes com sintomas tardios da Covid-19. Pessoas como a Maria, que ainda reclama de limitações três meses depois de pegar a doença. Fadiga, principalmente mental, irritação. Acredito que mais lenta, uma memória mais lenta. Os voluntários foram submetidos a dois tipos de exames. Um para checar as funções cerebrais e outro para indicar os sintomas ainda existentes. Os resultados foram comparados com os exames de pessoas que não tiveram a doença. O cérebro tem alguns processos que estão sempre acontecendo. Então, o cérebro, algumas áreas se ligam, outras se desligam e é assim o normal. Mas nos pacientes com Covid, o cérebro apresentou uma hiperconectividade fora do padrão, representada por esta imagem. Ela indica que muitas áreas estão se ligando ao mesmo tempo. Disfunção que a pesquisadora da Unicamp compara a um curto-circuito. Acho que depois de umas cinco análises repetidas, nós confirmamos que era esse resultado mesmo. É assustador. Muito. Quando a gente vê um desarranjo da função cerebral dessa monta, a gente imagina que vai ter prejuízos, por exemplo, cognitivo, da cognição, que envolve memória, atenção. Essa suspeita bate com as queixas indicadas no questionário aplicado a dois mil voluntários. Mais da metade dos pacientes indicou cansaço. 40% reclamaram de cefaleia e 37% relataram alteração de memória dois meses depois da fase aguda da Covid-19. Uma das hipóteses levantadas pelos pesquisadores é de que o coronavírus pode prejudicar parte das conexões cerebrais. E para compensar essa falha, o cérebro ativaria outras redes simultaneamente. Os resultados preliminares do estudo também indicaram uma pequena redução no córtex, o revestimento do cérebro, onde fica a maior parte dos neurônios. A gente observou que a atrofia dessa região, que fica acima do nariz, entre os olhos, ela teve uma atrofia. E quanto mais fino, com a maior atrofia, mais ansiosas estavam as pessoas. Então, pode ser que exista uma correlação entre essa lesão nessa região e o grau de ansiedade. O estudo ainda está em andamento. Os voluntários submetidos à ressonância magnética vão ser chamados para refazer o exame num intervalo de seis meses em relação ao primeiro. Isso vai permitir observar se as alterações persistem. Mas a ideia dos pesquisadores é acompanhar esses pacientes por três anos, para avaliar no longo prazo os desdobramentos no cérebro da infecção causada pela Covid-19. A gente tem várias dúvidas. A gente não sabe se ter tido essa infecção pode acelerar processos neurodegenerativos. Então, a gente tem que acompanhar um grande número de pessoas por bastante tempo, para poder entender qual é o impacto desse vírus novo no cérebro das pessoas.